O relógio bateu quatro horas E você não chegou até agora Para o instante me adormecer Solo Já nem sei quantas vezes chorei Nem sei quantos cigarros fomei Neste quarto esperando você Solo Sua presença pra mim é um alívio Pra acalmar essa dor invencível Chega o dia e você não vem Solo Por favor seja mais companheiro Já cansei de abraçar o travesseiro E beijar como se fosse meu bem Quero acalmar esta saudade ardente Quero ver coisas diferentes Através de um sonho qualquer Somo Sua presença me interessa Por piedade venha depressa Permaneça o quanto puder Quero acalmar esta saudade ardente Quero ver coisas diferentes Quero ver coisas diferentes Quero ver coisas diferentes Através de um sonho qualquer Quero ver coisas diferentes Somo Sua presença me interessa Por piedade venha depressa Por piedade venha depressa Permaneça o quanto puder Democracia Por piedade venha depressa Pros com o cara